Está saindo mais caminhão hoje de Blumenau, em direção à região de Rodeio, Ascurra. Moisés vai confirmar tudo pra gente agora aqui em relação aos donativos que os blumenauenses estão arrecadando com campanha da Prefeitura e com apoio nosso aqui da NDTV a respeito dessas chuvas aí, dessas enxurradas que estão trazendo prejuízo à nossa comunidade. Fala Moisés, boa tarde! Alô Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente está aqui pra falar de solidariedade, falar de notícia boa aqui na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade porque esse caminhão aqui atrás de mim, ó, cheio, cheio de doações e olha quanta coisa boa! Televisão, fogão, geladeira, cama, micro-ondas, vai sair à uma e meia da tarde aqui em direção à cidade de Ascurra porque o blumenauense, que precisou muito, né, em toda essa história do nosso município, precisou muito da solidariedade e hoje, né, está praticando a solidariedade para os municípios atingidos pelas chuvas. Aqui ao meu lado a Secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Sassi. É um dia de muita alegria, né, secretária? A gente vê esse caminhão cheio de doações em bom estado, inclusive doações novas, a gente pode ver que tem produtos na caixa, saindo de Blumenau, dessa vez para a cidade de Ascurra. Boa tarde! Boa tarde! É uma sensação excelente, né, uma campanha aí idealizada pelo nosso governo, Mari Maria, junto com a NDTV e que todos os blumenauenses vieram junto nessa campanha com muita força. Hoje é o terceiro caminhão que está saindo de Blumenau, né, já conseguimos atuar aí com o Benedito Novo, essa semana ainda foi para rodeio e hoje segue para Ascurra com toda essa, né, com esse carinho e essa atenção do povo de Blumenau para essas cidades que foram atingidas e que estão ainda sofrendo consequências em relação a essas chuvas fortes. A uma e meia ele sai daqui, esse caminhão está carregado exclusivamente com materiais, por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos, não tem material de higiene e limpeza ainda? Ainda não. Nós continuamos na campanha até dia 10 de fevereiro, estamos com vários postos de arrecadação, né, todos podem estar acompanhando nas nossas redes sociais os pontos de coleta e a nossa prioridade nesse momento é coletar os móveis e os eletrodomésticos e já partir para as cidades atingidas para que as famílias já possam estar indo recebendo. E ao final da campanha a gente vai então levar os demais materiais. Bom, vamos lá, como é que faz para ajudar? Porque tudo isso é coletado, material assim, por exemplo, móveis, eletrodomésticos maiores, a prefeitura vai até a casa da pessoa para fazer coleta. Como é que a pessoa pode então fazer essa doação, secretária? Isso mesmo. Então, em relação a produtos de higiene, limpeza e alimentação, a gente está com os postos de coleta, tanto polícia militar, corpo de bombeiros, 23º BI, vários supermercados, né, a rede mercadista, ele está junto conosco, a rede top, Angelone, Cooper Ehring, e também a questão dos móveis é um pouquinho diferenciado. Aí nós temos o nosso telefone de contato que está nas nossas redes sociais, entra em contato conosco, a gente faz o agendamento e faz a coleta na casa da pessoa, favorecendo aí porque são materiais mais pesados, né, que precisa às vezes do caminhão para fazer e a gente sabe que seria difícil para que a pessoa pudesse levar essa doação. Então, a gente está fazendo essa nossa contrapartida aí de buscar esses materiais. Como é que está sendo organizada essa distribuição? É o terceiro caminhão que sai? Qual que é o próximo? O que vai levar? A gente sempre faz, dentro das nossas coletas, o contato com a cidade e identifica a necessidade de cada cidade, né, Então, foi feito isso com o Benedito, agora com o Rodeio e a Ascurra. O próximo a gente também vai fazer da mesma forma, identificando com a cidade as necessidades, a gente faz a leva, né, a doação, então, dentro daquela necessidade apresentada. É muito bacana, né, secretária, a gente ver esse caminhão lotado de coisa boa, tem mais caminhões que vão sair com certeza, é muito legal ver esse carinho, esse amor que o povo de Blumenau, que sofreu tanto, né, com enchente, com cheia, com enxurrada, com deslizamento de terra, agora fazendo a sua parte e mandando lá para Ascurra, Benedito Novo, Rodeio. Com certeza, uma grande realização. O povo de Blumenau é extremamente solidário, né, toda vez que qualquer, né, seja interno, porque a gente tem também no município, por vezes, situações de famílias que perdem tudo, por exemplo, num incêndio, né, e a gente faz aí uma força-tarefa com vários órgãos e imediatamente a gente consegue solucionar aquele ponto, aquela situação que a família está passando. Então, a gente sempre conta muito com o apoio de todos e gratidão, né, reforçando aí o chamamento e continue nos apoiando, nós temos até dia 10, então vamos lá, né, vamos continuar fortalecendo essa campanha e levando não só os bens materiais, mas também todo o carinho e amor aí para o próximo. Tá certo. Obrigado pela entrevista, sucesso, né, que bom que esse caminhão está indo cheio, com certeza a campanha é apoiada muito pela NDTV, Record TV, junto com a Prefeitura de Blumenau, está surtindo muito efeito e a gente tem orgulho de mostrar isso aqui, né, esse caminhão saindo aí para ajudar as pessoas que precisam muito. Secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Sassi, Rodrigo, bacana, né, caminhão está saindo daqui a pouquinho, uma e meia, bora lá encher outro caminhão porque tem muita gente precisando. Eu estive lá, né, alguns dias, tem muita gente que perdeu tudo, principalmente nas cidades de Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, onde realmente a chuva tem castigado muito essas cidades.